Bom, Eliane, essa questão da sustentabilidade realmente é uma coisa relativamente nova nos fundos de pensão aqui do Brasil. Eu enxergo isso já uma tendência muito grande na Europa, principalmente, onde eu tenho uma experiência um pouco maior. Mas a sustentabilidade, para mim, ela passa por algumas outras áreas. Hoje discutimos muito, de forma interessante, a parte ecológica, discutimos muito a questão de outras ações dos fundos de pensão e eu justamente tenho também essa linha de atuação. O fundo de pensão, na área de investimentos, ele pode se utilizar dos seus mecanismos para garantir que os gestores também sejam sustentáveis, vamos chamar assim, tanto na sua parte de um investimento correto como nas suas ações éticas. Eu vejo também de sermos cobrados um dia mais para frente pelo próprio participante, que é o outro lado da moeda que não começou ainda. Mas o participante com maior quantidade de informações, ele começa também a procurar no fundo de pensão o que o fundo está fazendo com o seu dinheiro de forma a ajudar esse mercado de ecologia, ajudar esse mercado verde. Passando por isso também, eu enxergo outras situações. O papel do investimento do fundo de pensão, do administrador dos investimentos do fundo de pensão, de verificar realmente a ética dos investimentos. Se eu estou investindo em empresas que têm situações ligadas ao mercado de trabalho escravo, se eu tenho empresas que têm... Isso porque essas informações muitas vezes são públicas, elas têm que ser coletadas e ser simplesmente agora colocadas em prática. Nós vivemos hoje um dilema na questão de atingir as nossas rentabilidades, com a queda das taxas de juros. Mas, da mesma forma com que nós buscamos com muita força uma rentabilidade maior, nós temos que buscar também uma ética maior dos nossos investimentos. Esse eu acho que é o principal ponto. E na ética, na moral, nós vamos encontrar dentro os principais princípios de sustentabilidade que tem que ser aplicado não só aos fundos de pensão, mas a todos nós brasileiros no nosso dia a dia. Então, vamos lá.